Você tá no meio da trilha, na maior algazarra, naquela trilha top e no meio do nada surge a polícia E agora, o que fazer? Se liga aí que eu vou te dar o caminho das pedras Pra você sair aí de boa e ter seu quadriciclo de volta Mas antes disso, nunca dê fuga O que é dar fuga? É fugir da polícia Você, ao fugir da polícia, além do risco que tem de uma abordagem mais abrupta Do policial ser mais ríspido com você Você tá dando margem pra que ele, de fato, prenda seu quadriciclo Às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a polícia usa o bom senso Porque sabe que você tá ali só transitando para ir para a trilha em vias públicas Lembrando que não é permitido andar em vias públicas com quadriciclo, com TV e assim por diante Então, por lei, o policial está acobertado para aprender o equipamento O quadriciclo, o TV, a moto de trilha e assim por diante Beleza? Então, muito cuidado com isso Vamos com calma, com cautela, conversar com a polícia Porque, na maioria das vezes, os policiais entendem e entendem a situação da gente E acaba, ao invés de prender o equipamento, acaba orientando para que nós não transitemos em vias públicas Então, dica da turma do quadriciclo Mas vamos lá Vamos dizer que a polícia prendeu o teu quadriciclo Então, o que é que você tem que fazer? Ao prender o teu quadriciclo, a depender do local que ele prende Ele tem que pegar um reboque e levar para o depósito Então, se isso acontecer, você terá que pagar a taxa no órgão de atuação Terá que pagar a taxa da transferência do equipamento, ou seja, do reboque E também terá que pagar uma taxa da custódia do quadriciclo no depósito Então, o espaço do depósito lá, existe um valor que pode variar de acordo com cada estado Então, por esse motivo, eu não vou precisar desse valor aqui Mas você será obrigado a pagar essa taxa para retirar o quadriciclo E para retirar o quadriciclo no depósito do órgão de atuação Você terá também que levar a nota fiscal do quadriciclo, do UTV, da moto de trilha e assim por diante Então, é importante também frisar que só o titular da nota fiscal consegue retirar esse quadriciclo no depósito Então, se você não é titular da nota fiscal, se liga aqui nesse videozinho, no card que está saindo aqui em cima Que eu vou te mostrar como fazer a transferência aí da nota fiscal do antigo dono para você que é o atual dono do equipamento Beleza? Mas fica a dica aí, só o titular da nota fiscal consegue retirar E se a polícia chegar para você e dizer que só sai o quadriciclo no depósito se ele tiver placa Por lei, de acordo com a resolução 573 do CONTRAN de dezembro de 2015 Nenhum quadriciclo no Brasil se enquadra nessa resolução 573 Consequentemente, o quadriciclo não pode ser emplacado Então, converse com a polícia, mostre a resolução 573, pegue seu celular, veja na hora na internet Baixe e mostre ao policial para constatar que de fato não pode ser emplacado o quadriciclo Então, assim, para retirar o quadriciclo do depósito, é necessário apenas levar a nota fiscal do equipamento Como você, sendo você o titular da nota fiscal Juntamente com o pagamento das vias, das taxas de armazenagem do quadriciclo, de custódia e de transporte Caso essas taxas sejam emitidas pelo órgão de atuação Se não for emitida, maravilha, basta apenas a nota fiscal do equipamento para ser retirada Beleza? Dica da turma do quadriciclo Me ajuda a bater aí 100 mil inscritos aqui no canal A turma do quadriciclo está quase chegando lá Estou doido para pegar aquela plaquinha de 100K para compor aqui no meu cenário de gravação Tamo junto e misturado, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil Sempre trazendo informações de qualidade e excelência para você que está do outro lado da tela Um grande abraço, até a próxima! Fui!